O sol bate no garagem Torna-se duro o inverno Logo pela manhã vem O aconchego eterno O velho Shaila de lá Aponte uma passagem Para outra margem Aponte uma passagem Para outra margem Desafio Pairando sobre o rio Aponte uma miragem Nas tasquinhas decoradas Cortes e chique-borguês Comem-se boas dobradas Ostenta-se a embriaguez Há um navio fantasma Na voz de uma peixeira E um velhote com asma Limita a própria ribeira Aponte uma passagem Para outra margem Para outra margem Aponte uma passagem Para outra margem Desafio Desafio Pairando sobre o rio Aponte uma passagem Aponte uma miragem Para outra margem Para outra margem Aponte uma passagem Aponte uma passagem Para outra margem Aponte uma passagem Aponte uma passagem Aponte uma passagem Aponte uma passagem Aponte um Aponte uma passagem Aponte uma passagem Surne asko Aponte uma passagem Obrigado.